Vigendo o vinil som... Vigendo o vinil som... Vigendo o vinil som... Vigendo o vinil som... Olá gente, estamos aqui... Eu, depois de um tempo, não é sem gravar... Pro canal do Youtube, vamos... Estamos voltando... Esse vídeo, não é? Além de ir pro Youtube, vai pro Facebook... Mas vamos gravar mais uma faixa de um... Um disco de vinil pra você, um LP, não é? Agora vamos gravar... A música Chá pra Lombriga... Do LP Luiz Vieira... 40 anos de música... O LP que eu tenho aqui comigo... Eu gosto muito, não é? Dessa música Chá pra Lombriga... E vou compartilhar... Compartilhá-la... Com você... Então eu espero que vocês gostem... É o vídeo gravado por mim mesmo... Tudo no improviso, não... Com a câmera, no celular... Então... Vamos... Vamos gravar esse vídeo aqui... Dessa música... Pra você... Sem mais demoras... Vamos mostrar a capa e o selo... Pra você... Lembrando que esse disco é da Geo Chanteclerc... De 1986... Vamos lá... Está a capa, não é? Do LP Luiz Vieira... 40 anos de música... E aqui está o disco... E aqui está... O braço, não é? Do... Toca de disco... Então... Vamos lá... Sem demoras... Aqui... Deixa eu... Tirar o disco aqui... Pra você ver... Aqui está... O símbolo da Geo Chanteclerc... Aqui... É... Estou dizendo... Chanteclerc... Mas é Geo Continental... É a mesma coisa... Chantecler... É da... Da... Europa... E aqui do Brasil é continental... Então... É a mesma coisa... Então... Vamos lá... Gravar a música... De... De Luiz Vieira... Música... Fechar... Para a Lombriga... Não sei se vai dar para ver aqui... Ela aqui... Fechar... Para a Lombriga... Que a minha câmera... Não é das melhores... Mas eu espero que dê para ver aí... Então... Sem mais demoras... Vamos lá... É... É... Diego... Estúdio... JSP... Lixagem... E... Cd... Bora lá... Cd... Cd... A Lombriga... Cd , Cd... Cd... Já! A Lombriga... Cd . Cd... P conduct数... P arterias... Nd ... Menor... Essa história de ser bom de brinco, se brinco valer, se tu pôs na rei Essa nega tá vindo comigo, tá presa no umbigo que eu mesmo marrei Se mexer com essa nega é chupapo, eu toro no rabo e já corto, eu sei Uma vez eu fiz isso, um monstro banhei, com sal grosso rapaz, eu cheguei Uma vez eu fiz isso, um monstro banhei, com sal grosso rapaz, eu cheguei Já falou um brinco, é uma cela galega, eu saio lutar, passei, mexer com a nega Seu bapu, chapaco, não se aprediria, não tem aé de sapo, se eu gostei do dia Já falou um brinco, a maior galega, eu saio lutar, passei, mexer com a nega Seu bapu, chapaco, não se aprediria, não tem aé de sapo, se eu gostei do dia Uma vez eu fiz isso, um monstro banhei, com sal grosso rapaz, eu cheguei Uma vez eu fiz porrada, com sal grosso rapaz, eu cheguei O que ele queria, ele mesmo, ele achou Coloquei-lhe uma lata de faca, por trás da casaque, coloquei no barbau Não conheço outro mundo, mas sim, ele é bailarino do municipal Não conheço outro mundo, mas sim, ele é bailarino do municipal Chapa, Lombriga, Marcela, Galiga, eu saio no tapa, aquele chicoanega Seu papo, capo, não sofre de fia, ninguém sabe o que eu gosto é de fia Chapa, Lombriga, Marcela, Galiga, eu saio no tapa, aquele chicoanega Seu papo, capo, capo, não sofre de fia, não sofre de fia Essa história de simbom, de bico, de bico, valente, tucano, era rei Essa nega tá vindo comigo, tá presa num bico que eu mesmo amarei E mexer com essa nega é fupaco, eu saio no rato e já corto, eu sei Uma vez eu fiz isso com o outro, banhei com o sal grosso, o rapaz, o outro é gay Uma vez eu fiz isso com o outro, banhei com o sal grosso, o rapaz, o outro é gay Chapa, Lombriga, Marcela, Galiga, eu saio no tapa, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega Chapa, Lombriga, Marcela, Galiga, eu saio no tapa, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega O papo, capo, não sofre de fia, não venha de sapo, aquele chicoanega É isso aí gente, essa foi a música Chapa Lombriga, eu espero que vocês tenham gostado, é mais um vídeo de Jean Diego, estúdio JSP de mixagem CDZPs e Jean do Vinil que vai lá para o Facebook, então é isso aí gente, Jean Diego, estúdio JSP e Jean do Vinil, o som do Vinil em Recife, é tudo uma coisa só, até mais, até a próxima, eu espero que vocês gostem, Jean do Vinil, o som do Vinil em Recife.